Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Líderes ocidentais vão impor novas sanções à Rússia em 24-3. Washington 22 Mar, ANSA, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse nesta terça-feira, 22, que os líderes ocidentais anunciarão novas sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia na próxima quinta-feira, 24. A declaração foi dada tendo em vista que no dia 24 de março está prevista a participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nas cúpulas do Conselho Europeu e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em Bruxelas. De acordo com Sullivan, o democrata aproveitará sua viagem à Europa para impor ações comuns para fortalecer a segurança energética e reduzir a dependência do petróleo e do gás russo. O conselheiro americano ressaltou também que o momento é uma oportunidade para coordenar de perto a resposta ocidental à China em relação ao conflito ucraniano, à margem da cúpula Ué-China em 1º de abril. Não vimos nenhum sinal de fornecimento de armas da China para a Rússia, após a videochamada entre Biden e o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou. Por fim, Sullivan reforçou que a Rússia nunca tirará a Ucrânia de seus cidadãos, acrescentando que o governo de Vladimir Putin poderá tomar cidades e territórios, mas não terá êxito em seus objetivos de subjulgar o povo ucraniano. Ontem, 21, Biden conversou com o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o premier do Reino Unido, Boris Johnson, para debater a guerra na Ucrânia. Após a reunião online, o governo italiano informou que, diante da grave emergência humanitária, os líderes se comprometeram a coordenar esforços para ajudar a população ucraniana, que foge do conflito ou fica retida em casa. Além disso, os líderes reafirmaram a importância da união nas ações tomadas diante da guerra russa e suas repercussões. Ansa, saiba mais mais vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo Mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.